Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo para você. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cartão de crédito. Vou responder uma pergunta que é muito comum aqui no canal. Muita gente me pergunta, doutor, dívida de cartão de crédito, ela caduca? Eu vou responder isso para você, se ela caduca e qual é o prazo que ela caduca. Primeiro eu queria informar para você que você está no canal do Devedor. Aqui eu trago informações para as pessoas que devem. Aqui você encontra amparo, aqui você encontra ajuda. E para te ajudar eu criei um curso onde eu ensino a pessoa a buscar informações para que ela possa limpar o nome dela. Tem muita gente que tem o nome negativado e não sabe nem por onde começar. Então eu criei um curso muito legal. Lá nós faremos uma pesquisa de processo judicial na Justiça Federal Estadual para saber se você está sendo processado. Nós faremos uma consulta no Serasa, faremos também uma consulta de protesto. Então se você quer fazer uma consulta no Serasa gratuita, vá lá e assista o primeiro módulo desse curso que ele é inteiramente gratuito. E se acaso o curso te agradar, você adquire o curso. Mas não deixe de fazer uma consulta gratuita, pois se o seu nome estiver negativado indevidamente no Serasa, você tem direito a limpar o seu nome e ainda requerer uma indenização de danos morais que gire em torno de 2 a 5 mil reais. Você pode buscar esse seu direito no Juizado de Pequenas Causas, sem advogado e sem gastar nada. E tem curso gratuito aqui no canal, onde eu te ensino como fazer isso. Então vamos direto ao tema de hoje. A dívida de cartão de crédito, ela caduca? O nome certo é prescreve, pois a prescrição atinge o direito do credor de cobrar aquela dívida. Se a dívida prescreveu, você não pode ser mais cobrado na justiça, não pode ter mais o seu nome protestado, não pode mais ser processado por aquela dívida. A dívida de cartão de crédito, ela prescreve sim e prescreve em 5 anos. E esses 5 anos são contados da data do vencimento daquela fatura que você não pagou. Então a partir dela você conta 5 anos e a dívida está prescrita. Se acaso você tiver o seu nome incluído no cadastro de maus pagadores, ou se tiver o seu nome protestado por uma dívida prescrita, você tem direito a limpar o seu nome e buscar dano moral, como eu já acabei de falar para você. Isso é um direito seu muito importante de ser exercido e muito fácil. Agora eu tenho outras informações para você. Veja só. Se acaso você fez acordo com o cartão de crédito e está pagando com regularidade o seu acordo, o seu nome deve estar limpo no prazo de 5 dias contados do pagamento da primeira parcela do acordo. Preste bem atenção nisso. Não é após o pagamento total do acordo. Isso não significa que você deve fazer um acordo de qualquer jeito e pagar a primeira parcela para você conseguir financiar aquele carro, aquela televisão que você tanto quer. Eu tenho que te alertar fortemente para que você não faça um acordo sem pensar muito bem nisso. Pois um acordo mal feito vai te trazer mais malefício do que você esperar os 5 anos que sua dívida prescreve. Além disso, você deve ter muita noção sobre a prescrição. Pois se você faz um acordo sob uma dívida prescrita, você terá que pagar aquele acordo. E acaso você não pague, o prazo de prescrição vai se arrastando em 5 anos por muito tempo na sua vida. Então preste muita atenção em alguns pontos. Primeiro, veja se sua dívida não está prescrita. Segundo, veja o valor que você está sendo cobrado. Veja se não estão te cobrando coisas indevidas, como por exemplo, honorários advocatícios. As empresas de cobrança costumam cobrar em cobrança amigável, honorário advocatício. Isso é ilegal, mas muita gente não sabe do seu direito e acaba pagando por isso. E por fim, eu tenho que te trazer uma informação que é muito importante. Veja só, após uma dívida estar na justiça, a prescrição para de correr. Então se você está com algum processo na justiça, não adianta esperar 5 anos que a dívida não irá acabar. O processo não será arquivado com 5 anos com base na prescrição. Então se acaso você estiver sendo cobrado na justiça por uma dívida de cartão de crédito ou qualquer outra dívida, não deixe de procurar um advogado, de procurar a defensoria pública. Porque se você não tomar as devidas providências, sua dívida aumentará muito e você terá grandes prejuízos por um prazo muito grande da sua vida. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.